Oi, Alt, bom dia, tudo bem, né? Dentro do possível, se pode se dizer, tudo bem, né? Mas, Alt, o caso é grave mesmo, eu sinto isso, meu relacionamento mais é direto conosco, aqui em casa é só nós dois, né? Então, é diferente de você com a Deca, porque a Deca também tá nesse processo e ela compreende e vê isso. Acontece que o Número vive totalmente dentro, embora eles tenham uns pensamentos, umas coisas assim, mais avançadas, digamos assim, mas ele continua dentro do sistema, porque ele não passou por essa crise, ele não compreende o que eu sinto. Então, é uma distância muito grande, um abismo, porque ele dentro do condicionamento, vivendo dentro do condicionamento e agindo dentro de tudo isso e não vendo a falsidade em tudo, imagina, fica ele vivendo dessa maneira, como normal, digamos assim, entre aspas, e eu vendo o falso em tudo e olhando pra ele assim, falando, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Então, você fica, sabe, numa situação de um abismo, de uma distância, aí o relacionamento fica muito xoxo, fica muito superficial, porque não tem como você interagir, a gente já não consegue interagir com nada, imagina, né, então a minha situação ainda é pior. E é isso, Alte, tá ficando cada vez mais difícil, né, o círculo está fechando cada vez mais e a gente já percebeu isto, né, e em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vê, né, eu vejo aqui os familiares, então nem pensar, isso causa mais desânimo ainda os encontros, né, as coisas que vão acontecendo, não dá, a gente vai chegar a um ponto que eu não sei o que vai ser da gente. Eu acho que agora eu até compreendo, sabe, quando essas pessoas, os indianos aí vão pro meio do mato, lá da caverna, é pra ficar na deles lá, sabe, porque não dá pra viver dentro do sistema, senão você tem que rezar a mesma cartilha ali, e você já viu que aquilo ali é furado, não dá. A gente já faz só o básico por obrigação, porque não tem como escapulir, então imagina você ter que seguir regras, ter que viver dentro de uma coisa que você não acredita, dentro do sistema falido. Aí é complicado mesmo, Alte, eu imagino o que você está passando, a gente também, é todo dia, sabe, mesma coisa, essa falta de ânimo, esse desânimo, né, essa coisa pesada aí que a gente tem que fazer, e o corpo também acaba ficando pesado, então é uma rotina pesada, cansativa, cansa a gente em todos os sentidos, então qualquer movimento que a gente faça torna-se cansativo demais, muito cansativo, é complicado. Foi o aniversário da minha mãe, né, hoje vai cantar o parabéns e vai ser lá em casa. Você já imagina como é que vai ser minha tarde hoje? Complicadíssimo, mas aquela coisa, né, aí é difícil demais, sabe, a gente ficar tendo que aguentar os papos, aquelas coisas, mas é o que você falou, de repente não está nada errado não, as coisas estão acontecendo, elas acontecem por acontecer mesmo, porque é um acontecimento que surge a cada momento, o problema é a forma com que a gente carrega isso, da forma com que a gente olha isso, né, e traz isso pra gente. Então é a questão toda e é pautada dentro da percepção mesmo, da amplitude dessa percepção, né, Waldo? Que a partir do momento que você começa a enxergar de uma forma ampla e vê a unidade de tudo isso aí, a gente não vai se envolver com isso, porque a gente identifica muito com o que vê, o olho está muito acostumado com o que vê, com o que vem, com o que surge. Você vê que às vezes a gente está sossegada aí no canto, mas bastou a pessoa vir com uma grosseria, com alguma coisa com a gente, que logo a gente rebata, já é automático isso. Então a questão está na percepção mesmo, da forma com que a gente percebe tudo isso, da forma com que a gente carrega isso, olha aí como que a gente traz isso pra gente. Então tem que haver algo aí, um milagre, algo além do que a gente já conhece, pra poder, então, ter... Porque a gente sabe, né, Alte, a gente já teve uma amostra grátis, eu tive uma mini amostra grátis, mas não importa essa questão de tempo, quantidade, a gente nem sabe o quanto tempo que foi, a gente nem tem como medir isso, mas aquele momento não tinha eu, não existia nada, era só... Eu não existia, só tinha a vida ali em si, circulando ali rápido, pelo que passou assim. Então a gente já tem esse... Não é que alguém falou, a gente já sentiu isso, então a gente sabe que tem algo além disso. E se tem algo além disso, só um milagre mesmo pra ocorrer de novo e fixar essa coisa com a gente, pra tornar isso uma forma de viver natural, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.